Qual cena é a... Então, é despedida, o templo tá acabando, tá? Eu queria que você trabalhasse com a ideia de impulso, você quer tocar ela, mas você não toca. Você quer beijar ela, mas você não beija. O tempo tá acabando, talvez você nunca mais encontre essa mulher. Então, assim, vamos focar nessa urgência, nesse gesto que não é completo. Tipo uma ideia. É? Qual? Quero dormir com você. Tchau. 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 Tchau.